Aquário novo de 100 litros de santo traseiro, equipamentos também, skimmer QQ2, mandando várias microbolhas para o display, é normal? No começo é um pouco normal sim, inclusive se você não limpou, se você não lavou o seu skimmer, tá? É importante, pessoal, antes de utilizar o skimmer no aquário, deixar ele rodando em água doce para ele tirar qualquer resquício de resina desinformante que tenha sido utilizado quando se injetou esse acrílico, tá? Então, senão ele começa a gerar mais microbolhas do que o normal. Tá bom? Mas se você puder tirar ele, deixa ele rodando em água doce por 24 horas, depois retorna ele para o aquário, ele vai fazer ainda um pouco de microbolha, mas com o tempo ele vai gerar bem menos até chegar ao ponto de não soltar mais microbolha no aquário, tá legal? Ou vai soltar muito pouco e aí não vai para o aquário. E é sempre bom também, claro, no Samp ter um quebra-bolhas depois do skimmer e antes de chegar na bomba de recalque. E é sempre bom também, claro, no Samp ter um quebra-bolhas depois do skimmer e antes de chegar na bomba de recalque. E é sempre bom também, claro, no Samp ter um quebra-bolhas depois do skimmer e antes de chegar na bomba de recalque. E é sempre bom também, claro, no Samp ter um quebra-bolhas depois do skimmer e antes de chegar na bomba de recalque.